Black Aiden tem data de estreia, saiu o trailer de Esquadrão Suicida 2 e Godzilla vs. Kong é sucesso de bilheteria. Oi gente, eu sou a Valentina Cugarin e esse é o Warner News com as notícias mais legais da semana. Vamos lá! O ator The Rock anunciou no Instagram dele a data de estreia do filme Adão Negro. Inclusive o anúncio foi bem chique porque ele aconteceu na Times Square de Nova York e se você tá curioso pra saber a data, anota aí. Vai acontecer essa grande estreia dia 29 de julho de 2022. Esse é o próximo grande lançamento da DC que vai contar a história do arco inimigo do Shazam que é o Black Aiden. Quem também tá nesse filme e tá me deixando muito animada pra ver ele é o ator Noah Centineo. Ele já postou muitas fotos no Instagram mostrando que tá treinando muito pra virar um monstrão e poder encarar o papel do personagem esmagado. Outra pessoa que entrou nesse elenco nessa semana é o ex-007, o ator Pierce Brosnan, que agora vai encarar o papel do Sr. Destino. Ou seja, pros amantes da DC vem muito filme bom nos próximos meses. Dá uma olhada, a gente já tem confirmado The Batman, DC Super Pat, Aquaman 2, The Flash e claro Adão Negro. E nessa semana a galera do elenco de Riverdale mostrou que também são amigos fora da série e deram um rolezinho pelas montanhas em Vancouver, lá no Canadá, onde eles estão gravando tudo. O Gil começou com essa trilha pela montanha, com a companhia dos amigos e também dos doguinhos. Olha que fofo, gente! E além deles, o KJ Apa, pelo visto, levou a namorada que é a Clara Berry e também o novo colega de elenco, que é o ator Summer Carbuti, que interpreta o Jackson agora em Riverdale. Depois disso, eles ainda deram uma passada em uma manifestação que estava falando sobre a violência contra pessoas asiáticas lá no Canadá. Então, gente, na próxima, me liga que eu colo em todos esses rolês que vocês fizeram no fim de semana, topo tudo. Nasceu, gente! Saiu, finalmente, o trailer do esquadrão Suicida 2. Ai, Valentina, mas por que você está tão animada? Gente, um só motivo, o elenco incrível desse filme. Dá uma olhada. Esse é o sério, cara. Bom, é um tipo de coisa. Você está preocupado. Eu vou te dar de você fora de sua vida. Eu vou te dar de você fora de sua vida. Oh, meu Deus! Sim, gente! Além da volta da Margot Robbie e da Viola Davis, que já estavam lá no primeiro filme, a gente tem outras novas personalidades de Hollywood no Esquadrão Suicida 2, como o Idris Elba, o Pete Davidson. E sim, você não viu errado. Temos a brasileira Alice Braga arrasando no trailer e também vai estar arrasando no filme. Tá animado? Se prepara, porque Esquadrão Suicida 2 chega pra gente em agosto desse ano. Godzilla vs. Kong chegou chegando na estreia mundial do filme. Olha, gente, uma das tretas mais esperadas da história do cinema chegou arrecadando no primeiro fim de semana, assim, a bagatela de 120 milhões de dólares. Godzilla vs. Kong te está de parabéns, viu? E chegou batendo recorde, porque essa foi a maior arrecadação de um filme hollywoodiano fora dos Estados Unidos durante a pandemia. E os quatro diretores da franquia, Kong e Godzilla, se juntaram lá em Los Angeles pra reabrir o Chinese Theater. Esse é um cinema super icônico que fica bem hollywood. Chique, né? Ou seja, gente, resta alguma dúvida de que Godzilla vs. Kong vai ser incrível? Bom, então se prepara, porque o filme estreia aqui no Brasil agora, em abril. E não para por aí, gente, porque o Adam Wingard, que é o diretor de Godzilla vs. Kong, já fechou o próximo contrato dele com a Warner, que vai ser dirigir o filme do Thundercats. Sim, a gente vai viver isso no cinema. Estão animados? Eu também. Eu quero muito, muito ver a versão dele dos Guerreiros de Thunder. Senhoras e senhores, hoje eu vou ter a honra de apresentar pra vocês as novas contratações da nossa família Warner. Vamos lá! Pra começar, a gente vai ter uma substituição no time de The Flash. No lugar do ator Billy Crudup, a gente vai receber agora Ron Livingston, que vai viver o personagem do pai do Ezra Miller, ou seja, o pai do Flash. E no filme Shazam 2, a gente vai ter duas novas integrantes. Pra começar, a chique que é irmã Helen Mirren vai entrar como a vilã, Réspera, e Rachel Zegler como uma personagem que ainda tá sendo mantida em segredo, porque pelo visto vai ser bem importante. Então parabéns e sejam todos muito bem-vindos à família Warner. E é isso, pessoal! Gostaram das notícias da semana? Então fica tranquilo, porque semana que vem tem muito mais! Eu sou a Valentina Bulgarin e a gente se vê lá! Tchau!